Música Sei que tudo nasceu de uma forma que a gente nunca pensou Nem imagino, mas quando eu te ouvi Tudo em volta parou, eu não mais achei Eu acreditei, eu acreditei no amor Eu pedi adeus pra ter você perto de mim Nunca eu pensei amor, que era tão gostoso a ti Amar alguém, como eu te amei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar Sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer, amor Eu pedi adeus pra ter você perto de mim Nunca eu pensei amor, que era tão gostoso a ti Amar alguém, como eu te amei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar Sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer, amor Eu sei que tudo, tudo, tudo no céu De uma forma que a gente nunca pensou Eu me imagino Mas quando eu te ouvi Tudo em volta parou Eu não mais achei Eu acreditei Eu acreditei Põe a cabeça pra pensar Pare de voar Eu pedi adeus Pra ter você perto de mim Nunca eu beijei amor, que era tão gostoso a ti Amar alguém, como eu te amei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar Sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer, amor Eu pedi adeus Pra ter você perto de mim Nunca eu beijei, tudo que sonhei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar Uma troca de olhar Sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer Traumar, homicês, tem pressure Não vou te esquecer Sei que tudo nasceu de uma forma que a gente nunca pensou Nem imaginou, mas quando eu te olhei Tudo em volta parou, eu não mais achei Eu acreditei, eu acreditei no amor Eu pedi adeus pra ter você perto de mim Nunca eu pensei amor que era tão gostoso achar Amar alguém, como eu te amei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar, sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer, amor Eu pedi adeus pra ter você perto de mim Nunca eu pensei amor que era tão gostoso achar Amar alguém, como eu te amei Eu me entreguei, tudo que sonhei Uma troca de olhar, sonhos de um verão E a certeza que eu não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Amor Amém.